Já está sendo distribuído os cupons nas lojas, né? E nós vamos, então, sortear uma cesta de páscoa, uma cesta de chocolate muito bonita, uma cesta com valor de R$ 500,00 para nossos associados. Então, nós vamos fazer esse sorteio e vamos, então, pegar essas datas, as datas alusivas desse ano para realizar. Mas nós temos a próxima data do Dia das Mães, que também já está alinhavada. Nós já vamos fazer o sorteio de dois vale-compras, também no valor de R$ 500,00 para cada mãe. Duas mães que vão ser sorteadas com vale-compras de R$ 500,00. Depois nós temos a data do Dia dos Pais, que ainda nós não montamos, mas vamos fazer também alguma coisa para sortear os pais também. E temos a compra premiada, né? A compra premiada, nós já estamos com a data marcada com o prefeito Gustavo Bonotto para sentarmos, então, e começarmos a alinhavar a compra premiada, que é a grande campanha. E aí E aí E aí